Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, esse é o Nerdfusão, o nosso programa sobre a cultura nerd. Eu sou o André Pacheco e hoje eu tenho aqui mais uma teoria de Cobra Kai. Sim, a gente não para de falar de Cobra Kai porque é o que os nossos inscritos querem que a gente fale aqui no canal. Então a série é maravilhosa, terceira temporada já está entre nós e nós já temos novas teorias aqui pra trocar ideias com vocês. E quando eu falo teoria, mano, é teoria, não quer dizer que seja uma verdade. Estamos trazendo possibilidades pra vocês, que é aquilo que vocês gostam de conversar sobre Cobra Kai. E como tem muitas teorias aí de paternidade, já tentaram encontrar os pais da Tori, já tentaram também achar aí uma paternidade pro Miguel, mas hoje eu tenho uma teoria que eu acho que faz muito mais sentido e é muito mais provável que aconteça quando se fala de paternidade, que é a possibilidade da Carmen ficar grávida de Johnny Lawrence. E olha, meus amigos, isso não é impossível de acontecer. Já tivemos teorias de filho perdido do Miyagi, teoria de filho do Crazy, filha do Crazy. Galera, isso é uma possibilidade e já aconteceu alguma coisa na terceira temporada e vocês são testemunhas disso, meus amigos. Vocês conferem tudo isso agora. Ah, então quer dizer que está no ar mais um Nerd Fusão. Nesse caso, vamos assistir. Puxa, galera, fico tão empolgado pra falar de Cobra Kai que eu esqueci até de ligar a iluminação aqui do canal. Esqueci do meu boné também. Mas e aí, o que acharam? Com boné ou sem boné? O que preferem? Deixa nos comentários aí. Mas vamos lá, olha que teoria maluca. Hoje é maluquice total, galera. Então assim, se você não gosta de teoria, galera, pode sair do vídeo, não tem problema nenhum. Mas quem gosta de Cobra Kai, quem gosta de novelizar como eu, vamos trocar ideia aqui agora sobre isso. Tá bom. Eu já falei várias vezes aqui que, na minha opinião, Cobra Kai não é a vila do Chaves. Então essa coincidência de todo mundo conhece todo mundo, todo mundo é filho de todo mundo, eu acho que não faz muito sentido pra essa série. Mas essa teoria da Carmen ficar grávida do Johnny Lawrence, pra mim faz todo sentido, galera. E eu fico lembrando aqui as palavras da mãe da Carmen. Vocês vão lembrar disso. E ela falou pra ela, cara, não vai engravidar lá, sendo que esse maluco. E eu acho que isso não seria nada forçado. Ia contribuir demais na narrativa da série. Ia trazer muito humor, mas também ia trazer uma carga dramática ainda maior. Imaginem o impacto dessa notícia pro Miguel. Imaginem o Miguel descobrindo que a mãe dele está grávida do Sensei. Como será que o Miguel iria reagir a essa notícia, galera? Vai dar merda isso. Imagina a Carmen descobrindo que ficou grávida, no começo escondendo do Miguel. E a mãe dela, boca grande, sem querer, soltando a informação na mesa enquanto eles estão jantando lá, na frente do Johnny. Imagina como seria essa cena. Eu ia dar muitas risadas. Será que o Miguel ia ficar full pistola com o Johnny? Eu acredito que sim. Lembrando que era o próprio Miguel que estava ajudando o Johnny a impressionar a Ali, arrumando perfil no Facebook, tirando foto. Imagina se ele descobrisse isso agora. E imaginem também essa informação caindo pro Robby. Será que ele ia se revoltar ainda mais com o Johnny Lawrence? Será que o Johnny ia se afastar dessa criança? Galera, tem muitas coisas que poderiam ser exploradas. E na boa, na minha opinião, seria uma grande sacada desse roteiro. Ia render muito nessa quarta temporada ou até nas próximas. E imaginem como é que o próprio Johnny iria reagir a essa notícia. Será que o Johnny ia ficar feliz? Será que ele ia se afastar da Carmen? É, meus amigos, será que o Johnny está mudado? Será que ele é o mesmo cara lá dos anos 80, anos 90? Ou será que o Johnny Lawrence ficaria muito feliz e daria um novo sentido pra sua vida? Olha que sacada legal de narrativa, hein? Imaginem a Carmen trabalhando e o Johnny em casa cuidando de criança. Mano, ia ser uma parada muito hilária. Imaginem outra parada também. Imaginem se a Carmen convida a Amanda Larusso e o Daniel pra serem padrinhos dessa criança. Olha o caos formando aqui. Imagina isso na série, galera. Ia ser muito comédia. Ia ser muito bom. E Cobra Kai é uma série tão maravilhosa. A gente sente prazer de ficar aqui novelizando como adolescente o que está acontecendo na série. Essa é mais uma teoria aqui do canal. Essa teoria surgiu na nossa live, na nossa conversa com a Amanda lá do Pop Series. E foi bem legal. A galera achou bem interessante nos comentários da live. Então, se você é a favor de um pequeno Johnny Lawrence ou uma linda menina com os cabelos maravilhosos como o da Carmen, e deixe aqui nos comentários se essa teoria faz um pouco mais de sentido pra vocês do que teoria de Terry Silver, pai de Miguel, Terry Silver, pai da Tori. Essas eu não acredito, galera. Sinceramente. Mas essa possibilidade de Johnny Lawrence engravidar a Carmen, pra mim faz todo sentido, né? Uma vez que os dois já se encontraram. E você sabe muito bem do que eu tô falando. Mas é isso. Não deixe também de se inscrever aqui no canal, galera. Pra vocês ficarem ligados no que tá acontecendo. Porque todo sábado, às 15 horas, nós temos a nossa live especial sobre Cobra Kai. E nós teremos muitos convidados épicos nessas lives de Cobra Kai. Fiquem ligados. Todo sábado, às 15 horas. Por enquanto é isso. Eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos. E Cobra Kai... Não. Eagle Fang nunca morre. E Cobra Kai...